Bom dia, pessoal! Começando mais um Cerveja Alenta News, edição de número 218. Eu sou o Haroldo Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.forbes.com.br barra Forbes Agro. Do campo ao copo, Ambev investe R$ 870 milhões no Paraná para reforçar a produção premium. Senhor da companhia Jean Gereissat, diz que robustecer a estrutura no estádio tem como base a certeza do crescimento da demanda por marcas do segmento. Os Campos Gerais do Paraná é uma das regiões que mais produz cevada no país. Não é à toa, esse plantio paranaense abastece parte da demanda da Ambev, o maior grupo cervejeiro do país que saia do mundo. Depois de abrir uma fábrica de bebidas em Ponta Grossa, a 20 quilômetros dali, em Carambev, a Ambev deve inaugurar até 2025 uma fábrica de vidros, garrafas de diferentes formatos, tamanho e cores, pessoal, de longnex a 600 mililitros. Carambev e Ponta Grossa estão entre os principais municípios dos Campos Gerais, juntamente com Castro, Jaguariúva, Palmeira, Piraí do Sul, Sengis, Telemaco Borba e Tibagi. Com esse investimento de R$ 870 milhões, a fábrica de vidros fecha um ciclo na cervejaria no estado do Campo ao Copo, um projeto que já tem 80% de sua infraestrutura pronta. Durante toda esta quinta-feira passada 13, um grupo de diretores em cargo de estilo nível da companhia estarão no Paraná para uma missão. Dois pontos. Um evento com a comunidade local, que deveria ter sido feito lá atrás, quando o projeto Greenfield foi anunciado. Mas, mais que isso, a fábrica paranaense faz parte da estratégia da Ambev para turbinar sua oferta de cervejas premium. Para o CEO Jean Gerissat da Ambev, mercado de cervejas premium é destaque da empresa. Cerveja lenta, pessoal. Passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peçam que se inscrevam no nosso canal, assinem o sininho, dê o like, comentem o nosso muito obrigado. Até mais e palmas para a Ambev por essa iniciativa. Legenda Adriana Zanotto